Um rapaz de 22 anos morreu depois de perder o controle da direção de um carro e capotar no Nordeste Mineiro. O caso foi registrado em Capelinha. É, Fã Antônio, as estradas continuam trazendo esse saldo ruim pra gente, né? Nicomédias, e vale ressaltar que nós continuamos no Maio Amarelo, chegamos apenas ao 16º dia do Maio Amarelo e a necessidade de que as pessoas tenham cautela, atenção. Então, a todo momento em que você sai de casa, você tem que pedir a proteção divina pra que te livre dos perigos do trânsito, mas também fazer a sua parte, fazer o seu protocolo de segurança. O Luciano Júnior Gomes Santos, de 22 anos de Nicomédias, perdeu a vida no acidente. Uma saída de pista, seguida de capotagem do veículo que ele dirigia. Esse acidente aconteceu na estrada que liga Capelinha à Turmalina, que era o sentido de deslocamento dele. Ele saía de Capelinha, sentia Turmalina. E segundo a Polícia Militar Rodoviária, há indícios de que ele não conseguiu completar uma curva pelas marcas de arrasto dos pneus, a informação de que ele saiu da pista, capotou, e ele ainda foi projetado para fora do veículo. Então, aí, as possibilidades que a polícia começa a verificar, se o veículo estava na velocidade compatível para o trecho, se tinha realmente condições, ou o que foi que tirou a atenção do motorista para que ele saísse da pista, e ainda a questão do cinto. O cinto estava realmente atado, conforme se recomenda, porque se ele foi projetado, pode ser que não estava, não utilizava o cinto de segurança. Então, essas normas, esses detalhes, serão observados a perícia esteve no local. Então, as autoridades vão fazer uma avaliação, o inquérito policial foi aberto para poder apurar essa situação, e fica a recomendação também para os demais usuários da via que reforcem a sua segurança, tenham cautela. Esses deslocamentos de momentos muito pequenos, eles, às vezes, não dão tempo da pessoa concentrar, mas é importante que o motorista, ao fazer, seja sair de casa para ir no mercado, seja para ir na cidade vizinha, ou para atravessar o país, que tenha realmente essa questão de concentração sobre o que ele vai fazer. O deslocamento com o veículo, porque, às vezes, o motorista tem todo o controle do que ele está fazendo, mas ele não pode garantir que o que está no sentido contrário, ou que está atrás, ou que vai fazer outra passagem também um tenha. Então, é aquela questão que os nossos pais nos ensinaram. Você tem que dirigir para você e para os outros, né, Comércio? É, essa é uma verdade. Dirigir para a gente, para os outros, não confiar no veículo. Estradas, condições de estradas, multa de uma hora para a outra, né? São orientações importantes nesse cenário, especialmente quando se fala de Maio Amarelo, né? A quantidade de acidentes que a gente tem trazido aqui, e é o mês que as Forças de Segurança têm feito campanhas, né, de outurnamente aí, para ver se a gente diminui essa letalidade desses acidentes nas nossas estradas. Obrigado, viu, Fantônio Pesco?